Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e toda a Marinha Portuguesa e elogiar o trabalho que a Marinha tem desenvolvido, à semelhança dos outros ramos das Forças Armadas. Aproveitar aqui só para dizer duas coisas de forma muito direta e taxativa. Para o Partido Social Democrata, o papel da Polícia Marítima, do ponto de vista do seu enquadramento legal, não nos suscita qualquer tipo de dúvidas, nem tão pouco a participação, eventualmente, dos fuzileiros, do apoio dos fuzileiros ou de outros elementos do ramo armado da Marinha, na participação ou no apoio a estas missões, que são missões de proteção civil. E, portanto, desse ponto de vista, nada a declarar. O que nos preocupa aqui, e apesar de já ter sido aflorado, é conveniente trazer para aqui uma realidade que ainda não foi citada aqui nesta audição e que se prende exatamente com uma alteração legislativa, que já tem há algum tempo, que reforçou a responsabilidade dos concessionários das praias e da relação com os nadadores salvadores. E o papel dos nadadores salvadores na reabertura das zonas balneares vai ser significativo. Se nós tivermos em conta que temos, segundo aquilo que o Sr. Almirante avançou, 500 a 550, aliás, 500 ou 550 elementos preparados, temos mais de 500 praias, só marítimas, fora fluviais. Portanto, o que eu queria também deixar aqui como alerta e também perceber qual tem sido a relação no planeamento, do ponto de vista do planeamento, com o papel que deve ser atribuído também aos nadadores salvadores e aos concessionários das praias, que se veem agora com uma responsabilidade de vigilância acrescida e que importa, de alguma maneira, salvaguardar, porque com o início do verão e a impossibilidade de sairmos do país, essa é uma preocupação também para nós. Muito obrigada. Sra. Deputada, estamos todos preocupados com os concessionários e com as condições que vão ter para continuar a manter os padrões de segurança das praias. Aquilo que se fez na nossa esfera de influência foi, por exemplo, prolongar as licenças que iam caducar até outubro, foram prolongadas a sua validade até outubro, por forma a manter o número de nadadores salvadores suficiente para fazer face às necessidades. Daí que não vai haver falta de nadadores salvadores para a proteção dos nossos espaços de palinhares. As praias, cada praia vai ter um plano integrado de praia. Os planos integrados de praia vão agregar à volta da praia todos os agentes da praia, os concessionários, os nadadores salvadores, as autarquias locais, a autoridade marítima da região e cada um vai ter que fazer esta discussão que está já a decorrer, preparando a época balneária, eu vivo em Mafra, vejo ali a zona da Ericeira e vejo o desenvolvimento desta atividade já nos planos integrados daquela região, no sentido de se acautelarem procedimentos e começar depois a fazer a tal ação pedagógica, no sentido de que consigamos fazer desta época balneária, uma época tranquila.